a autorizar os testes em humanos. A Universidade do Algarve deverá começar a ministrar cursos técnico-profissionais na área da saúde para responder à falta de financiamento. O anúncio foi feito pelo Ministro da Ciência e Tecnologia, Ensino Superior, que hoje em Faro iniciou uma ronda de visitas a universidades e politécnicos precisamente para debater os problemas orçamentais. Manuel Leitor tem defendido o aumento do investimento na ciência, mas a dotação financeira das instituições para 2016 deverá ser igual à de 2015, ano em que a Universidade do Algarve, por exemplo, alegou ter um orçamento de 3 milhões abaixo da sustentabilidade.